À medida que o número de casos de Mpox aumenta, não só na África como em outros países como o Canadá, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou novamente o vírus de emergência global de saúde pública a 14 de agosto. Esta segunda declaração surge dois anos depois da OMS ter declarado pela primeira vez o Mpox como emergência global. Apesar do registro de diminuição dos casos, o vírus tem aumentado dramaticamente desde janeiro de 2024. Um dos principais motivos para ser declarada emergência internacional, segundo a OMS, é o surgimento de uma nova variante de Mpox chamada Clate-2, que se está a espalhar rapidamente e a causar doenças mais graves. No Canadá, o Toronto Public Health informou a 13 de agosto que até 31 de julho havam um total de 93 casos confirmados do vírus, em comparação aos 21 casos do mesmo período em 2023. O maior pique de surgimento de casos foi entre junho e julho, segundo a entidade de saúde. O Toronto Public Health partilhou a sua preocupação associando a contaminação aos grandes eventos e festivais da cidade e solicitando aos residentes elegíveis que se vacinem contra a Mpox. No Canadá, a vacina implica duas doses, a segunda 28 dias após a primeira, sendo autorizada e utilizada para imunização em adultos com 18 anos ou mais que apresentem alto risco de exposição. A entidade de saúde canadiana alertou que este maior risco, de acordo com os casos que têm surgido, são em pessoas que tiveram contato íntimo ou sexual com uma pessoa contaminada, sendo o maior número de afetados entre bissexuais e homens que praticam relações sexuais com outros homens. O Departamento de Saúde Pública de Toronto alerta ainda que o contágio não ocorre estritamente no ato sexual, podendo ocorrer pelo contacto com fluidos corporais ou crostas e itens pessoais contaminados, como roupas, roupas de cama, brinquedos sexuais ou escovas de dentes.